Eu desisto, não existe essa manhã Eu perseguia o lugar que me entrego Me sorria, uma gente que não viva Só Brasil Só encontro, gente a marca mergulhada No passado, procurando repartir seu mundo errado Uma vida sem amor que eu aprendi Por uns velhos vãos motivos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso De você como eu preciso Não me deixe um só minuto sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo e peço no teu corpo Que em teus braços se unem versos a canção Vem que eu digo Que estou morto Que estou morto por esse triste mundo antigo Que o meu corpo Meu destino, meu abrigo Sou teu corpo amante Amigo em minhas mãos Sou teu corpo amante Amigo em minhas mãos Sou teu corpo amante Amigo em minhas mãos Vem, 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 vem Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo e peço no teu corpo Em teus braços Em teus braços se unem versos a canção Vem que eu digo Que estou morto por esse triste mundo antigo Que o meu corpo, meu destino, meu abrigo Sou teu corpo amante Amigo em minhas mãos 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 Obrigado.